O Plano Nacional de Banda Larga vai garantir mais acesso à internet. Hoje no programa Bom Dia Ministro, Paulo Bernardo das Comunicações disse que um projeto piloto já está sendo desenvolvido para a instalação das chamadas cidades digitais. A nossa expectativa é selecionar 80 localidades no Brasil inteiro onde nós vamos fazer os testes de funcionamento disso, colocar equipamentos, fazer o convênio com as prefeituras. Basicamente, a cidade digital pressupõe o seguinte, uma informatização muito forte, muito rápida da prefeitura, todas as instalações, as escolas públicas já são conectadas, mas os postos de saúde, os postos de assistência social, equipamentos para transmissão de sinal de internet que podem ser abertos em toda a cidade ou abertos em uma parte, em algumas localidades, se a cidade for maior.